O bebê completa três meses de vida hoje. Cadê, mamãe? Conta pra mamãe, cadê? Conta. A Luna sempre foi um bebê saudável. Há uma semana, ela começou a apresentar sinais de febre. Os pais levaram a menina até o hospital, os médicos suspeitaram que ela estava com dengue, ela passou por um exame, mas a doença foi descartada. Ela foi pra casa e depois acabou piorando. Os pais, então, trouxeram a menina aqui pra UPA do Buriti Sereno na última sexta-feira. E aqui, os médicos detectaram que ela está com pneumonia grave. Quando soube que a filha precisava de uma vaga de UTI em um hospital público, a mãe entrou em desespero. O médico já falou pra gente que ela precisava de UTI, isso já... Eu já desabei, né, senhor, que ele falou que ela estava precisando de UTI. Essa hora que ele disse que você precisava de UTI, vocês já ficaram com medo? Porque vocês já sabiam que era difícil e por quê? Porque não é fácil, não tá fácil conseguir UTI pra minha filha. Ela tem só três meses, gente. Só três meses que minha filha tem. A suspeita é de que o bebê também esteja com problema no coração. O pai foi até a Defensoria Pública pedir ajuda pra conseguir a vaga. Fui na Defensoria Pública de Goiânia e eles estão cobrando também, só que até agora nada. O que a gente necessita é dessa UTI com urgência. Hoje, 111 pessoas aguardam por uma vaga de UTI no estado. Aqui em Aparecida de Goiânia, são 24 pacientes. 11 para pediatria e 2 para neonatal. A família toda teme pela vida da menina e faz um apelo. Pelo amor de Deus, tem misericórdia da pequena Luna. Pelo amor de Deus. Nós não estamos aqui brincando somente pra aparecer em televisão, não, tá? Nós estamos aqui pedindo por uma vida. Eu acho uma humilhação no direito que a gente tem. A gente tem que estar humilhando. Porque pela minha filha, se for preciso, eu ajoelho, lembra até esse chão aqui, você entendeu? Eu me humilho por um direito que a gente tem. Porque esse é direito nosso e a gente tem que se humilhar. Tem que se humilhar pra televisão, tem que se humilhar pra Defensoria Pública, tem que se humilhar pro Ministério Público pra que a gente não vê nosso filho morrer nos nossos braços.